Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Que conselha tua graça e te dê paz Receba isso hoje aí Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Que conselha tua graça e te dê paz Receba isso hoje aí Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e teus choro É contigo, é contigo, é contigo, é contigo É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo Amém Vem quando vamos à bênção do Senhor Receba só em Tua casa Amém Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Sua presença já confere por de trás e por diante Tua família e teus filhos e os filhos e os filhos de Deus Amém Amém Ele é contigo Amém 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 Amém